Como vocês sabem, aqui no meu Tecmundo vocês vão encontrar vários conteúdos aí em relação a projetores, a produtos de tecnologia e claro, também sobre telas de projeção e hoje eu venho trazer um vídeo para vocês sobre uma nova tela que está chegando no mercado uma tela bem bacana e que eu já testei e gostei bastante Pessoal, por mais que a gente tenha no mercado hoje vários modelos de projetores com vários tipos de brilho, de contraste, enfim, com várias especificações e que muitas vezes eles comunicam esse tipo de projetor como projetores que vão te oferecer uma imagem excelente na parede mas a minha recomendação é que sempre você utilize uma boa tela de projeção faz toda a diferença sim independente se é uma tela de alto contraste, se é uma tela mate white se é uma tela de, que você construiu ali com algum tipo de tecido a tela faz toda a diferença funciona na parede? Claro, funciona na parede se você quiser, inclusive, você pode pintar a parede com tinta a Silvercine tem tinta excelente para isso porém, a minha recomendação é que você trate essa parede antes para que ela fique bem lisinha chama alguém para fazer ali um gesso bem lisinho dá uma lixada, uma boa lixada para não ficar com imperfeição e você vai ter sim uma excelente qualidade de imagem porém, se você não quiser pintar a parede da sua casa fazer algo desse tipo o ideal é que você tenha uma tela de projeção e para você, inclusive, que quer ter uma tela de projeção na frente, descendo ali, imponente na frente da sua TV eu não tenho mais TV, não quero mais saber de TV mas muita gente tem e necessita que aqui em casa também a gente não usa TV, né? durante o dia praticamente a gente trabalha então a gente só assiste à noite e a noite é muito mais agradável, como vocês sabem assistir no projetor então, se você quer uma tela que vai descer ali imponente na frente do seu projetor agora a gente tem uma nova opção pois o Robson, Dave, que vem aí batalhando há bastante tempo o Robson, para que vocês tenham ideia o Robson, dono da Silvercine ele tem um viés de doido porque o cara faz aquela coisa toda com tinta faz mistura, joga pó de pilha joga isso, joga aquilo faz um monte de malabares ali para testar e ver qual o resultado ele consegue com projetores de baixos, lumens, de médios inclusive projetores mais potentes então o Robson é um doutor cacareco das telas de projeção o cara faz coisas incríveis trouxe para o mercado algumas telas também de tecidos muito boas como a V1, a V3 a V2, se não me engano, eu não testei mas eu testei a V1, a V3 a V4 e a V5 e agora, cara que tela bacana Robson, já quero dar os parabéns a você quero parabenizar a Silvercine vida longa a Silvercine quero pedir para você que está assistindo esse vídeo deixar um like, tá? para apoiar esse pequeno empreendedor que está trazendo vários modelos de telas aí para trazer bastante opção para vocês e olha, escutem o que eu estou falando a Silvercine vai crescer e vai trazer coisas muito bacanas para vocês ainda bom, hoje é o lançamento aqui eu estou muito contente por estar fazendo por ter a oportunidade e o prazer de fazer o lançamento da tela elétrica tensionada Silvercine olha só que maravilha não é uma tela de alto contraste, ok? é uma tela Mate White, tá? mas isso não é problema, tá? mas a tela Mate White não rejeita a luz do ambiente? não é bem por aí, né pessoal? eu acho que todo mundo quer a tela que rejeita a luz a tela que, o sonho de todo mundo é uma tela que funciona de dia na luz do sol porém, se vocês pararem para pensar projetor é muito bacana para você assistir filme assistir uma série, né? com os amigos, com a família então, é um conteúdo que você vai assistir no escuro não tem saída, tá? a gente vai no cinema, a gente não assiste com a luz acesa a gente assiste com a luz apagada então, por exemplo, eu tenho aqui uma tela que rejeita a luz do ambiente mas quando eu vou assistir eu apago as luzes eu só deixo acesa quando eu vou fazer vídeo para vocês aí, tá? então, estou sendo muito sincero com vocês é claro que as telas ALR são telas maravilhosas sim elas vão oferecer uma melhor qualidade de imagem mesmo em ambiente escuro com uma luz ou outra ligada claro, isso aí é interessante sim eu estou só direcionando vocês por um caminho aí para explicar que durante o dia, põe uma TV, tá? durante o dia com luz forte, põe uma TV não põe o projetor não, põe a TV e à noite você põe a tela elétrica tensionada da Silvercine descendo na sua TV imponente ali uma tela de 106 polegadas que você vai ficar bem contente na hora de você assistir seus filmes suas séries jogar seu videogame ou até mesmo se você quiser assistir algum conteúdo de TV aberta aí fica a seu critério, tá bom? bom, a tela está comigo já há algum tempo eu já montei ela, não montei aqui em casa montei em um outro ambiente a gente vai para lá daqui a pouco que eu quero mostrar para vocês as imagens e ela tem um diferencial bacana que o Robson conseguiu trazer nesse tipo de tela que não é uma tela Mate White comum ela não tem o mesmo resultado que a minha tela Mate White ela tem um resultado bem melhor e eu vou mostrar para vocês eu vou levar para lá um projetor eu vou levar o Vambo T6 Max vou levar o Mi Smart Compact eu acho que eu vou levar o Mi Smart não, não vou levar o 2 o 2 fica para um próximo vídeo porque eu estou com ele aqui, tá? eu vou levar o Mi Smart Compact eu estou aqui com o Mi Smart Compact 2 ou o Mi Smart Projector 2 que é a versão atualizada do Mi Smart Compact por isso que é importante que vocês verifiquem o sininho de notificações de vocês se está ativo porque vai ter review desse cara aqui então eu vou levar o Mi Smart Compact o Vambo T6 Max vou levar qual mais? vou levar o LG HU70LA um projetor 4K e talvez eu leve um ultra curto também para testar lá, tá bom? se couber tudo no carro bom, vamos lá então para a gente testar e eu quero mostrar para vocês a qualidade dessa tela que me deixou bem feliz bom pessoal, o equipamento já está montado aqui a gente vai começar esse teste com o Vambo T6 Max depois a gente vai testar o Mi Smart Compact também o LG HU70LA e um projetor de ultra curta distância na tela que já está posicionada ali gente, é uma tela muito bonita infelizmente eu não consegui fazer muitas imagens da tela porque o meu tempo aqui foi curto então eu já tive que montar a tela lá e lá em cima é difícil de fazer imagens da tela mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí do acabamento que a Silvercine aplicou nessa tela e ficou excelente ficou assim com um acabamento muito bonito eu quero falar para vocês também que podem ter alterações de imagem entre um projetor e outro porque cada imagem necessita que eu faça algumas configurações na minha câmera para que a imagem não fique estourada e para que vocês possam ver a imagem com uma qualidade boa e isso, claro vai refletir também na qualidade de imagem principalmente no que diz respeito a brilho então pode ser que um projetor fique mais brilhante que o outro aqui ao vivo e vocês não percebam isso no vídeo, tá bom? bom, vamos lá já vou mostrar para vocês algumas imagens e eu quero já também falar para vocês que pode ser que eu tenha que ajustar a câmera aqui se estiver dando diferença de frame rate aparentemente a imagem está boa ele vai focar nos rostos porque a minha câmera tem o costume de focar no rosto nesse momento está focando aqui no rosto deste rapaz aqui aqui tem um amigo meu Caio Chadi vou colocar um trecho do vídeo dele para vocês verem e como vocês podem ver a imagem fica bem brilhante eu estou aqui com a câmera setada com o ISO em 500 aqui está ele o Vambo T6 Max vejam só e essa é a qualidade de imagem na Silvercine elétrica tensionada tela muito boa essa aqui tem 106 polegadas vou acender a luz aqui agora para que vocês vejam que com a luz acesa a gente não tem uma boa qualidade tá? então é uma tela que não rejeita a luz do ambiente vou apagar novamente deixa eu mostrar para vocês aqui o controle dela também eu vou subir a tela para que vocês vejam olha só que maravilha e agora vocês podem reparar como ela acende tem uma luz azul ali em cima que eu coloquei para dar um charme aqui no vídeo deixa eu descer ela novamente e vejam só como é uma tela impressionante ela acende ela dá uma acendida muito boa apesar que este é um projetor de 550 ANSI não tem uma grande potência mas com uma tela própria uma tela boa como essa a gente tem uma qualidade muito boa de imagem eu tenho aqui uma luz acesa e eu vou apagar ela agora uma não temos duas luzes acesas aqui e eu vou apagar ela agora para que vocês vejam com o ambiente totalmente escuro pronto agora com o ambiente totalmente escuro essa é a qualidade de imagem que a gente tem é uma tela impressionante o nível de branco inclusive aqui do Vambo T6 Max parece que até melhorou nos outros vídeos que eu fiz a gente tinha uma impressão de um branco meio amarelado e aqui eu tenho uma impressão de ter um branco branco mesmo não é um branco amarelado não vejam só colocar o vídeo aqui do meu amigo Caio Chadi muito boa banda por sinal eu não vou aumentar muito o som porque tem pessoas dormindo mas eu acho que vai dar para vocês ouvirem um pouquinho do som do Caio Chadi e olha só pessoal com o Mi Smart Compact mesmo em ambiente claro a gente consegue ter boas imagens mesmo ele tendo aí 50 ANSI Lumens a menos que o Vambo T6 Max como eu mostrei para vocês no comparativo ele oferece um brilho melhor que o Vambo T6 Max e é importante que vocês saibam também que para que você tenha imagens muito boas ou seja para que você tenha o máximo do brilho que você pretende do seu projetor você precisa usar uma tela branca mas não em ambientes iluminados como esse aproveitem também e visitem lá a página do Caio Chadi e deixe um like no vídeo dele aí para ajudar porque é um trabalho maravilhoso que ele tem feito muito bem aqui com ele LG HU70LA o 4K mais queridinho do Brasil esse aqui que é um projetor de 1500 ANSI Lumens e eu vou precisar fazer uma correção de imagem aqui eu já vou mostrar para vocês a imagem na tela como está bem melhor só que está totalmente estourada porque este é um projetor mais brilhante então eu vou acessar aqui as minhas configurações e vou baixar o ISO aqui para 160 para 100 o ambiente ficou com aparência mais escura porém agora vocês conseguem enxergar a imagem aqui a imagem não está igual ao que eu estou vendo aqui ao olho nu a gente tem muito mais cor aqui ao vivo porém dá para vocês terem noção aí do brilho que essa tela oferece eu vou apagar as luzes agora para que vocês vejam olha só que maravilha e agora vou ter que voltar a fazer uma correção aqui na minha câmera para que a imagem fique bem próxima do que eu estou vendo aqui a olho nu olha só que maravilha de imagem e ela não tem perda de ângulo viu pessoal você pode assistir de qualquer lugar que vai ter o mesmo tipo de imagem com a mesma qualidade é o que eu falo e repito mais uma vez se você quer ter o máximo de brilho do seu projetor na tela utilize uma tela Mate White em ambiente escuro porque telas de alto contraste tendem a diminuir o brilho da imagem ok você vai ter mais contraste porém menos brilho e aqui a gente tem o máximo de brilho e se você estiver utilizando um bom projetor como vocês podem ver a gente tem um contraste muito bom bom como eu havia prometido a gente vai agora aqui de Feng M-R1 que está posicionado aqui e a câmera está na minha mão vai tremer um pouco a gente tem boas imagens com ele também ok o ambiente está claro porém a imagem não está desse jeito que vocês estão vendo ela está mais ou menos desta forma aqui que vocês estão vendo agora ok eu vou apagar as luzes aqui para que vocês vejam em ambiente escuro e vou ajustar a câmera novamente aqui para que vocês vejam como essa tela oferta um brilho incrível muito bom muito bom de verdade porém eu não indico essa tela para projetores de ultra curta distância e eu vou explicar o porquê bom eu vou deixar nessa imagem aqui para facilitar a visualização de vocês e o motivo pelo qual eu não indico essa tela para o projetor ultra curto pode ser apenas um ajuste ok se vocês repararem bem nós temos algumas ondulações na tela vejam bem essa imagem aqui e prestem atenção na borda como a gente vê aqui que ela tem uma ondulação na tela e projetores de ultra curta distância eles eles destacam mais ondulações quando a gente tem uma parede torta ou uma tela com ondulação a gente consegue ver mais eu não sei se vai dar para vocês perceberem aqui mas nessa região tem uma marca e essa marca se deve a uma ondulação que a tela fez eu acredito que um um tensionamento um pouco mais forte fica a dica aí para o Robson um tensionamento um pouco mais forte resolve o problema e aí a gente tem a possibilidade de ter boas imagens prestem atenção na parte superior aqui nesta região nesta região aqui a gente tem algumas marcas e dá para ver que a borda não está retilínea ela está com bastante ondulação ok de resto é uma tela incrível gente vocês viram só que bacana uma tela excelente para você que não se incomoda e não quer ficar com todas as luzes da sua casa acesa você pode usar essa tela com projetor de baixos lumens um projetor de médios lumens porque ela dá uma acendida a câmera não vai captar não adianta a gente pode tentar fazer mágica com a câmera ela não vai captar o que a gente está vendo ali a olho nu eu consigo sim através de um vídeo em 4K mostrar um pouco mais de detalhes para vocês inclusive esse vídeo aqui foi gravado em 4K então se você não assistiu em 4K assiste de novo ativa o 4K para que vocês vejam todos os detalhes mas é uma tela que funciona muito bem muito bem mesmo a noite ela dá uma imagem maravilhosa uma imagem viva ela dá uma acendida ela é uma tela excelente e gente eu quero dar um recado para vocês que eu já ia esquecendo olha só o tamanho nossa não sei nem se eu vou conseguir levantar peraí olha é pesado cara nossa senhora olha o tamanho dessa caixa aqui que a Epson enviou para mim eu não vou mostrar o modelo eu vou deixar assim mas olha só o tamanho dessa caixa que a Epson enviou aqui para o canal isso aqui é um projetor a laser gigante é aqueles monstros assim tá então fica atento ao canal porque eu vou fazer um review bem bacana desse cara aqui para vocês deixa eu virar ele aqui acho que já deu para vocês verem o modelo aí né bom pessoal quero agradecer a todos vocês quero agradecer ao Robson Dave quero agradecer a Silvercine vida longa Silvercine lembrem-se de dar apoio a esse pequeno empreendedor que tem trazido aí soluções para todos os gostos e para todos os bolsos parabéns ao Robson parabéns a Silvercine e parabéns a vocês também quero agradecer a todos pelo apoio que vocês dão aqui a esse canal e quero convidar vocês a me encontrar no próximo vídeo um grande abraço a todo mundo se cuidem aí hein tchau 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 tchau